É o canal O pessoal, o galera, gente amiga, gente bonita, que custo nosso canal Capricha neguinho, vou torcendo pra quem? Vou torcendo pro neguinho Vou torcendo pra quem? Vou torcendo pro neguinho Vou torcendo pra quem? Vou torcendo pro melhor, quem joga melhor eu tô torcendo O neguinho não é fácil não, é o neguinho perigoso, hein? É o neguinho perigoso? É o canal Sinuquinha do Recanto, gravando ao vivo pra todo Brasil César e neguinho É o neguinho de Maracujá 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 Não sei de nada É o neguinho de Maracujá É o canao Sinuquinha do Recanto Ó o César com medo Quem não dei medo Não escapa, né? Ó o neguinho de Maracujá Ó o neguinho se apresentando Ó o neguinho de Maracujá Ó o neguinho se apresentando Nem que estou apresentando Essa aí, sai de bicho Sabe o que eu falei muito Sabe o que eu falei muito Fica na manha Fica na manha Fica na boca Rapaz, esse lado já está bom Também, está bom Estou gravando esse lado É Neguinho César César Neguinho Aí vai ter a terceira, não é isso? A terceira fazer a live E a terceira faz a paz É o canal Seduquinho do Recanto Gravando aqui Terceiro torneio da Anha É o Recanto 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 Nada, mano É isso, rapaz É nosso neguinho O neguinho não é boi, não, moço É, César, o neguinho tá te apertando, hein, César Ó, César, do Gama, o neguinho tá te apertando O neguinho é bala E agora, tira qual, tira qual, né É o canal do Recanto, gravando Recanto sertanejo Faz a Rônia Estamos aqui na segunda fase do torneio da Rônia Barra Recanto sertanejo Barra Recanto sertanejo Vincinal 341 Setutor de Chacra Mojoura, assaltamento 10 de julho No Guadarrônia, fazendo sucesso É uma história Muita gente reunida, muita gente Aqui O Guadarrônia Ó, o neguinho é perigoso, neguinho O neguinho de Maracujá O neguinho de Bawá, né O neguinho é perigoso Ô, César, acho que te enrolou, hein Acho que te enrolou, hein É, já perdeu, neguinho Ô, neguinho Ô, neguinho Como é que o César faz, hein César viu o H6 É, o César é mala Eu acho que César ganhou primeiro, neguinho Eu acho que o César ganhou, hein Sei não, neguinho César colocou a bola certinho no lugar certo, hein É, o César ganhou primeiro Ô, neguinho Vacilou Vacilou, dançou Recupar, recancetando De sinal, 341, setor, tá de chacra Manjou Acertamento, 10 de junho O Guadarrônia É, o César saiu, ganhou primeiro Capitão, César, no neguinho te enrola, hein O neguinho te enrola, hein O neguinho é o neguinho O neguinho é o neguinho Ó, neguinho, não é doido, hein É uma bola mais difícil Olha a minha visão daqui Ó, neguinho, vai devagar, neguinho Senão eu tô dançando Aquela altura tava muito inserida Perdeu, hein É o neguinho do assentamento, hein O neguinho é daqui do assentamento 10 de junho É daqui do 10 de junho É o neguinho do assentamento 10 de junho É o padarrônia É o torneio, o terceiro torneio da Rônia Ao vivo, gravando pra todo Brasil É a segunda partida de César, neguinho César ganhou primeiro, o neguinho tá querendo ganhar a segunda Vamo ver que é que é que não é É o que eu nasci do fim do recado Vem aqui, vem aqui É, tu, ga no$1 É, tu, ga no$1 Vem proib Vermelho Vem proib Vermelho Vem aqui, vem aqui É, tu, ga no$1 canal do Sinduquinha do Reclama da Havana, da Flavirão da partida dos meus, do Reclama da VEM em Brasília Brasília e região qualquer coisa só chamar a gente, hein? Tamo juntos é, você também joga muito caramba bem jogado, hein? a partida continua, hein? 7, 7, 7 arrocha lá, vai arrocha lá, vai O que pasa? vai é é é é a gente é é é é aí é olha vai isso é o atrás a joia Obrigado. 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 Obrigado.